A repórter Megan Olive acabou de anunciar o card completo do UFC 252 e uma surpresa pipocou na luta co-principal. Sim, é bem verdade que tirando o main event, a trilogia, Daniel Cormier contra Steve Miotic valendo o cinturão dos pesados, o restante do card não é dos mais densos e recheados que já vimos por aí. Mas Sugar Shannon O'Malley, 14º no ranking dos galos contra o desranqueado Marlon Vera, ter esse destaque todo na posição de número 2. À frente, por exemplo, dos pesos pesados, Top 10, Júnior Cigano, ex-campeão do mundo e Jairzinho Rosenstruck, deixa explícito o quanto a empresa aposta nesse menino. Tá invicto, quase 70% das vitórias por nocautes na última rodada despachou um ex-desafiante número 1, mas é pra tudo isso? Então a pergunta que vou tentar responder nesse vídeo é Shannon O'Malley, hype ou verdade? E começo com a premissa de que Dana White não é bobo, tem mais tempo faturando com esportes de combate do que a maioria de nós tem de vida. Com tanto tempo no meio, claro, cria-se um olhar treinado, né, que separa com facilidade o joio do trigo. Que Shannon O'Malley é bom e tem várias vantagens competitivas nessa categoria é inquestionável. O lance é, o que tá falando mais alto são esses atributos ou o carisma, o jeitão de irmão Dias mais novo, maconheiro e com tatu no rosto. Acelerar promessas também, obviamente, nem sempre tem o efeito desejado, né? Olha a piaba que levou o Edmund Shabazzian no último sábado do Derek Bronson. E tem gente que simplesmente não recobra mentalmente e acaba não atingindo o verdadeiro potencial. Mas o caso do O'Malley é um pouco diferente. Em primeiro lugar, ele atingiu notoriedade muito cedo, já no Dana White Contender Series. Aliás, ele foi o maior nome que saiu dessa peneira até hoje, né? Snoop Dogg era o comentarista, rasgou uma seda danada pra ele e depois da luta ainda enrolou uma seda com ele. E de lá pra cá, o UFC o alimentou com quatro nomes muito bem selecionados, com o jogo encaixando certinho com o dele. Ed Wineland, o mais conhecido, já tava em franco declínio, né? E Marlon Vera, o próximo, é duro sim, mas complementar, que tá indo pra trocar. Aí entramos na primeira grande vantagem competitiva. O menino Sean O'Malley mede 1,81m de altura, bate 61kg e tem 1,83m de envergadura. Só pra comparar, o campeão Peter Ian tem 1,70m de envergadura. Em relação a tamanho, o O'Malley está para o peso galo, como o John Jones está para o meio pesado ou até Zabit Magomed Sharipov está pro peso pena. Diria, inclusive, que esse corte de peso é insustentável pro longo prazo, mas enquanto tá novinho, com 25 anos, sai fácil. A outra vantagem é que ele baseou todo o seu jogo exatamente no alcance e no tamanho. Foi muito inteligente. A mesma coisa que o John Jones fez lá no início de carreira, com os treinadores Greg Jackson e Michael Winklejohn. O'Malley é cria da MMA Lab, do cerebral Ben Henderson, que entendeu como o menino era formado fisicamente e elaborou o plano. Pra quem nunca o viu lutando, parece de fato um simulacro de Conor McGregor. Joga da média pra longa distância, aqueles chutes rodados, cortina de fumaça, guarda baixa e aposta muito em timing, boa noção de distância e precisão. Pra ele, que tem a luta agarrada como ponto fraco, um aljamã Sterling da vida, ou alguém que grude nem curte bem a distância ou cole na grade é o pior encaixe. E já tô dizendo aqui agora, vocês não o verão contra esse perfil tão cedo. Repito, o UFC o vê como a nova grande coisa, um postulante a popstar. E a maneira que eles têm de ajudar é acertando a mão com o adversário. A outra vantagem competitiva é, O'Malley é naturalmente carismático e interessante, principalmente dialoga muito com o público médio americano. Mesmo ainda sendo o décimo quarto, ele já é provavelmente o lutador mais popular dessa categoria, com milhões de seguidores nas redes sociais. A atenção que ele recebe é arrebatadora, tanto que no início da caminhada, todo mundo no topo já disse o seu nome. Henry Cerrudo, Cody Garbrandt, Aljamã Sterling, Peter Rian, até o campeão e companhia o desafiaram publicamente. Hoje, inclusive, ele já é um dos lutadores com mais produtos licenciados à venda pelo UFC. A minha opinião é que o hype do Sean O'Malley se justifica, porque ele é o pacote completo, contundente e eficiente dentro do octógono, e divertido, magnético fora dele. Obviamente, o estrelato no MMA só vem com resultado e conquista. O O'Malley tá pronto hoje pra vencer os 5 melhores dessa categoria? A minha resposta é não. Mas número 1, ele tem o tempo jogando a seu favor. A margem pra crescimento é grande. E número 2, talento agraciado com bom timing e boa vontade da empresa costuma fazer uma mistura explosiva. Portanto, fiquem de olho nessa caminhada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa colher de chá Sean O'Malley sendo tratado a pão de ló? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje cedo eu falei sobre o Conor McGregor, que em real é bilionário. Clique aqui pra entender por que talvez ele nunca mais tome soco na cara. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau.